É isso. É isso. Você vai ficar uma escada? Não, não vou, não. Vou arrancar fora. Que escada? Então, aqui ó... Nesse caso aqui, Carlos, ó, Virgílio... Pô, Sérgio, primeiro que eu queria dar uma explicação é sobre a polinização, que é muito debatido. Então, mas veja só, eu te perguntei que macieira que você comprou aí dois, três anos atrás. Você falou que a maçã... Eva. O vendedor me vendeu... Ah, bom, agora já não sei. Agora não sei se é, não sei, só vendo a fruta. Mas vamos dizer que é a Eva que foi criada anos atrás pro clima de São Paulo. Ou seja, altitude 600 metros e o inverno bem brando. Então, essa maçã Eva, ela tá produzindo em São Paulo porque é lugar criada pra dar fruta em 500, 600 metros de altitude. Ela sozinha, essa flor dela, ela se autofecunda. Então, ela dá maçã. Tem tipos de macieira que você planta e tem que ter uma outra macieira que ajuda no cruzamento da polinização. Que tem macieira variedades que a flor dela nasce, mas ela não tem a parte fêmea e a macho. Sérgio, se pôr um comentário que eu peguei. Quando eu comprei ela, eu não conhecia você, mas eu procurei justamente porque ela dava em Jundiaí. São Paulo, 600 metros de altitude. Mas muita gente coloca outras variedades, aí pra Minas Gerais, Bahia... Então, é assim, é bem simples, viu? Assim, não tem... Lendo literatura, é muito simples. Tem vários tipos de macieira. Normalmente, grande parte das macieiras, por natureza, só produzem florada se dá bem acima de 900 metros de altitude. porque a região montanhosa, que no frio, no inverno, dessa região, junho e julho, faz 8 graus de frio durante 250 a 300 horas. Ou seja, durante 15 dias. Se tipos de macieira não tiver acima de 800, 900 metros de altitude, e que no inverno de junho e julho ele não recebe 8 graus de frio, 300 horas de frio, que valha 15 dias, de frio de 8, 9 graus. Não da fruta, não quebra a dormência. E se você pega essa muda de variedades de maçã, que só produz maçã acima de 900 metros de altitude, você traz pra São Paulo ou uma outra cidade que tá abaixo de 500, 600 metros de altitude, a macieira vai da folha e galho, não da fruta. Porque tá abaixo da altitude que ela precisa. Então, não adianta pegar variedade macieira de qualquer tipo, se é uma macieira que produz acima de 900 metros de altitude, não adianta trazer numa cidade que é Santos, zero de altitude, ou São Paulo, 500 metros de altitude, ela precisa de mais de 900 metros de altitude. Então, a macieira é uma coisa muito estudada, não é de qualquer jeito. Por isso que desenvolveram essa macieira erva pro clima de São Paulo e pela altitude. São Paulo, que a média é 500, 600 metros de altitude. Ela, pra São Paulo, ela produz bem até sendo uma planta só. As outras de altitude precisa de uma outra variedade polinizadora. Sérgio, mas pra gente complicar. Então, se a pessoa fosse na Bahia, mas tivesse uma altitude, conseguiria? Ou o calor também seria? Não. Tem que ser altitude com inverno, junho e julho, com um certo frio. É, os dois juntos. Altitude com frio. Que o frio faz a quebra da dormência aqui na gema. Aqui ó, esse esporãozinho, é o esporão que formou do ano passado. E aqui que vai dar penca de maçã. Vai dar duas, três maçãs aqui. A gema dela é diferente das outras frutas. Isso aqui é a gema de produção. Tá aqui ó. Ela tem várias já, porque já tá com três anos. Ela começa a formar. Isso aqui é esporão de produção. Aqui não vai dar. Aqui não dá maçã. Você vai podar ela aqui, pra esse ano formar esses esporãozinho aqui ó. Então a gente poda o galho, pra esta gema, ano que vai entrar agora, se transformar no esporão de produção. Aqui já é produção. Aqui é produção. Esse galho não, esse galho não. A geminha é nova ainda. Ele tem que ficar com esse aspecto ó. Com esse aspecto ó. Então a macieira e pera são irmãs né. O ritmo delas de gema é a mesma coisa. Então... Essa coisa não é uma coisa. É ela não é uma coisa. Ele tem que ficar com esse aspecto ó. É um jeito. É uma coisa.